Vem com o bonde, vem com a firma, eu confesso, me amarro nenhuma bandida Esquece por na banca, pra quadrilha também, muita ousa, dia é alegria Manda trazer, acende o uísque, já tá fechada a nossa área VIP Final do baile, quer entrar pra firma, eu deixei a... I won't deny it, I'm a straight rider You don't wanna fuck with me Got the police busting at me But you can't do nothing to ask you Let's get ready to... Salve, salve, rapaziada Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo Deixa seu like aí, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto Hoje tamo aqui no GTA V, mano, trazendo mais episódios de vida real aí pra vocês, certo? Daquele naipão Mas antes de iniciar o episódio, mano, vou pedir uma meta aqui de 500 likes Pode crer, rapaziada Bora bater uma meta de 500 likes E... mano, vamos seguir lá também lá no Instagram Deixa o comentário aí no vídeo, pode crer, rapaziada Tô com a 99 aqui, tô voltando do trampo agora, certo? A 99, rapaziada Vocês já perceberam que tá de cara a 9, hein? Acho que vocês já viram aí na thumb do vídeo, mas... Chega aí em casa, eu vou mostrar ela direitinho pra vocês Vocês já podem ver, ó, que a tampa aqui não é a mesma, né, rapaziada? Ah, 160 tola, né? A tampa do tank é da 160 das novas, rapaziada Troquei O parceirinho ali fez um trampo Da hora Mano, fez um trampo filé o bichão, rapaziada Trampinho responsa E a motinha tá ficando como? Daqui de naipe, rapaziada Já vou falando aqui pra vocês que eu... Passei as de liga, passei as rodas de liga Coloquei essas raiadas aqui pra ficar daqui de naipe E, mano, a motinha tá aí, rapaziada Hoje não vai tá indo lá buscar o Santanão também Vou tá indo lá buscar o Santanão pra tá... Mostrando pra vocês também, né, rapaziada? Troquei as rodas Coloquei umas orbitalzonas nele, certo? Aquelas orbitalzonas que tá nele, rapaziada Era meio que um azulado, pá Peguei do menor 013, rapaziada Ela tava uma cor Eu mandei pro mano tá trocando a cor Dá uma reformada, pá Dá um talentinho na roda, rapaziada Será que o bichão tá aí? Nem tá Os cara nem tá aí hoje, rapaziada Os cara devem tá logo no trampo Mas aí Procurou a trocou o Renegade, rapaziada Pegou logo esse S10, ó Dá uma atenção Logo é que ocupa a garagem toda, cuzão Cê é louco Tem que deixar as motos meio que aqui de canto, ó Dá uma atenção na 99, rapaziada Não tô com de lata Mas eu vou tá colocando aí em breve Deixa eu emplacar a moto Que eu vou tá colocando de lata de volta E tá aí as minhas naves, rapaziada Dá uma atençãozinha Mano, essa moto ficou pelo demais, rapaziada Como pode? O bagulho ficou pelo, cuzão Eu gostei Gostei de verdade, rapaziada Gostei muito, cuzão A motinha ficou da hora Com as raiadas, hein Deu tá cara pra moto E, mano, eu vou colocar os retrôs de volta Não sei se eu coloco os de Tiger Ou de GS Logo da BMW Vou ver aí, mano Dá pra diferenciar Que eu tô com dois retrôs agora na minha goma, rapaziada Só vou tá emplacando a moto agora E marcha, rapaziada A motinha vai ficar como filé Logo menos aí eu vou tá lançando outra, certo? Vou subir ali Que eu vou pagar uma ducha Os coro acham que nem tá em casa Mas eu vou subir ali Eu vou pagar uma ducha ali Que eu vou pedir um Uber E vou lá pegar o Santanão, rapaziada É, rapaziada Já ficou de tarde Já, mas, mano Dá atençãozinha no Santana Como que tá Eu tive que dar uma levantada nele Senão ia pegar muito no paralama, certo, rapaziada Não ia dar pra virar direito Mas Essa altura ficou bacana Atrás ficou um pouquinho mais baixo Por causa do som dos módulos E, mano O Santanão tá pilo, rapaziada Só ir lá emplacar o bichão agora Daqui pra próxima semana Os dois foguetes já vão tá emplacados E, mano Só marcha, rapaziada Não vai ter que ir Mas vai andar suave, tá ligado Vamos pegar aqui o bichão Deixa eu já ligar o som, né Tá ligado Ligar o somzinho Vou meter Marcha lá pra minha goma, rapaziada Agora não pega muito não, hein Tem que tomar cuidado com a buraqueira Pneu aqui é Mano, é perfil baixo demais, rapaziada Nem dá pra perceber que tem pneu direito, tá ligado É um perfilzinho bem baixo Então qualquer buraquinho Qualquer buraco Você anda na milhão, parça Vai zoar a roda Então vamos andar mais suave Oxe, louca Ainda vai andar agora só desfilando, rapaziada Tá ligado? Só na pista Na pista dá pra dar uma acelerada Mas daquele jeitão Na cautela, né, rapa E, mano Vou marcar um rolêzinho com os caras, rapaziada Todos os carros, tá ligado Chamar o gordão Chamar o menor O DS Ariel Dá um salve nos moleques, tá ligado Pra nós fazer um giruzão monstro Aquele giruzão pesado, tá ligado Com os carrinhos Vou cortar pelo posto Nem vendo Ó, vocês viram que eu passei ali O bagulho nem pegou direito Porque o carrinho agora ficou filé Cozão, tá ligado Ficou daquele naio Eu quero ver pra estacionar na garagem de casa agora, rapa Aquela S10 ocupa a garagem quase toda Vou ver se eu faço um bem bolado Pra me deixar meus carros de um canto E a S10 do outro Tá ligado? Porque o bagulho tá foda, hein Tô feliz, rapaziada Tô feliz Tô fazendo projetinho do Santana aos poucos É, eu vou colocar o zimpador de para-brisa Vou, mano Vou deixar ele da hora, rapaziada Vou deixar ele daquele naipão, mano Vou ver, já tá da hora agora Vou colocar o insulfilme Que tá faltando, mano Porque esse insulfilme aqui Clarinho, rapaziada Não dá certo, mano É foda Vou colocar o insulfilme meio que padre Vou ver se eu Se eu deixo daquele naipo, né Pra nós estar andando Tá ligado Chegamos aqui na goma Vou deixar o Santanão ali na frente Que eu vou tirar esse S10 ali Porque Não sei como que eu vou estacionar ainda, rapaziada Tô investigando aqui Como que eu vou estacionar ainda Então vou deixar meio que aqui Cuidado a guia, né Pra não arranhar as rodas novas, né Rapo Nossa, mano O bagulho ficou pelo demais, cuzão Dá uma atençãozinha O bagulho ficou de respeito, rapaziada O Santanão Estacionei meio errado Mas dá nada, ó As rodinhas ficam daqui de naipo Tirar esse S10 aqui Que eu acho que a chefe deve estar no contato Vou ver se eu estaciono Antes de eu sair, rapaziada Coloquei minhas motos lá atrás Lá pra ficar mais fácil Pra estacionar os carros, tá ligado Depois eu passo aqui, ó Esse bagulho pra frente Pra ver como que eu vou fazer Será que cabe aqui certinho, parque? Costou ali atrás, parque E aqui não vai conseguir fechar a garagem, ó Viu? Não vai conseguir fechar a garagem O portão travou bem aqui no para-choque Espero que não tenha arranhado Já sei como que eu vou colocar ele, rapaziada Acompanha a saga aí De estacionar esse S10 na garagem Esse S10, feio Renegade estacionava certinho Suave Agora esse S10 aqui tá dando trabalho Meu Deus do céu, mano Tá suave aqui, né? Acho que cabe o Santanão suave Santanão, rapaziada Quero ver a reação dos moleque Quando vê, rapaziada Quero ver o que os caras vai achar Suave Agora cabe o Santanão aqui, ó Certinho aqui, ó Cabe o Santanão certinho aqui E... Dá pra colocar minhas motos aqui Suave Ainda cabe mais um carro Tranquilo, rapaziada Vou pegar as motos ali Pra colocar aqui Pra mostrar como que tá a garagem agora, rapaziada É, rapaziada Foi assim que ficou nossa garagem Dá uma atençãozinha Esse S10 ali de canto Logo aqui é grande, hein, rapaziada Cê é louco Desculpa aí o converseiro, rapaziada Aqui tem uns parentes meus aqui em casa Eles tão bem ali Meio que na varanda Peço perdão aí Mas, mano Dá uma atençãozinha Esse S10 zona Santanão Algo menos eu vou trocar esse som, rapaziada Esse som aqui é só por enquanto Logo menos eu vou colocar um somzão bravo aqui, hein Só aguarde Mas essas rodas, rapaz Logo ficou daquele naipe, hein Melizinha a bote Logo menos vai sair uns videozão com ela, hein, rapaziada Na trilha, hein E a 99 Não tenho o que falar Essa motinha aqui ficou perfeita, rapaziada Só vou emplacar Não vou ficar andando muito com ela Vou pegar uma moto aí Mais pra frente aí Pra mim tá indo trampar Pra tá fazendo os corredos do dia a dia Essa moto vai ser mais pra Mandar uns ground No final de semana Pra daquele naipe E é isso, rapaziada Vou tá encerrando o vídeo pra aqui Se você gostou Deixa aquele likeão pra nós, certo Se inscreva no canal No botão vermelho, mano Ativa o sininho E tamo junto, rapa Até o próximo videozão É nóis E aí